Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então o tema que nós vamos abordar é hoje como manter contato com seres extraterrestres. Então vamos tentar entender toda essa mística, toda essa relação com inteligências extraterrestres. Como que isso deve acontecer? Muito bem, tá? Muito bom. Bom, quando a ufologia começou na década de 50, a ufologia, o autor do livro, do projeto Livro Azul, do Blue Book, o Heineken, aquele astrofísico americano, tem até um seriado sobre o Blue Book, que está aí no History Channel. Então ele criou uma metodologia com a ideia do contato. Então ele chamou de Close Encounters, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. O contato com seres extraterrestres do tipo 1 era simplesmente um avistamento de uma luz no céu. Então quando você tivesse um avistamento com uma luz que estivesse fazendo umas evoluções muito estranhas, que você podia ter certeza que não era nada terrestre, isso era um contato com um objeto extraterrestre, com uma nave. O contato do tipo 2 seria quando esta nave, por algum motivo, ela pousa, deixa marcas no solo, nas árvores, tudo que está ao lado. Então você classifica esse contato como um contato como um contato de segundo grau, um contato que deixa marcas físicas. O contato de terceiro grau já é bem aquela história que aconteceu no filme Contatos Menilizados. Então há o pouso de uma nave e os tripulantes dessa nave, os ETs, descem da nave e fazem um contato fora da nave com o ser humano. Você está lá numa estrada, vamos supor assim, vem uma nave e pousa, descem da nave e vem conversar com você. Então esse contato com os extraterrestres direto, é um contato direto físico, é chamado de contato de terceiro grau. Já o contato de quarto grau é o contato onde a pessoa tem dois tipos, abduzida, levada para dentro da espaçonave, ou simplesmente ela é levada amigavelmente para dentro da espaçonave. Isso acontece como? Você primeiro tem um contato de terceiro grau, a nave pousa, ele convida você, naturalmente você vai dentro dessa espaçonave, faz um passeio com o ETs e traz você de volta. O famoso caso dentro dessa história aí, um dos mais famosos nos Estados Unidos, é o caso do George Adamics, que tem um contato de terceiro grau e depois é convidado para ir ao interior de uma espaçonave, visitar e ir fazendo um passeio. Uma pessoa abduzida é aquela pessoa que é levada à força para dentro de uma espaçonave. É o famoso caso do Travis Walton, é o famoso caso da Hermine Bianca aqui no Brasil. Eram pessoas que não estavam procurando nenhum contato, não queriam nada, tinham até medo, morriam de medo, e foram abduzidas à força, levadas à força para dentro da espaçonave. Então esses tipos de contatos são os clássicos que sempre existiam. Aí, inclusive eu escrevi um livro de ufologia chamado Contatos de Quinto Grau. Então seria um adendo a essa classificação, seria todos os contatos psíquicos com os ETs. Eu chamava de ufologia psíquica Contatos de Quinto Grau, é o nome do meu livro. Então, aqui são todos os contatos que acontecem a nível paranormal, né? Ou seja, todos os médiums que existiam na Umbanda, no Espiritismo, até no Candomblé, esses médiums, eles passaram a receber, ao invés de psicografia de espíritos, eles passavam a receber psicografia de ET. O médium vidente, que via espíritos perfeitamente, passaram a ver entidades extraterrestres. A projeção astral, que é a saída lúcida do corpo físico, guiada por um mentor, guiada por um espírito, passou a ser guiada por um extraterrestre. Então, todos os fenômenos mediúnicos, né? Que eram ligados praticamente, vamos assim dizer, a espíritos, passaram a ser, né? Oriundos, agora, substituem espíritos por ETs. Então, muitas pessoas passaram a psicografar mensagens extraterrestres, canalizar, né? Nos Estados Unidos, houve uma onda muito grande de médium chamado channelings, os canais, né? Entendeu? E aí, uma série muito grande de contatos aconteceram ao longo da história. Inclusive, o famoso contato com Astar Shehan, né? Aquele primeiro contato do comandante, da frota, aquela coisa, a história toda, né? Então, nós tivemos, nós temos todos esses níveis, todas as maneiras, as maneiras de você entrar em contato com seres extraterrestres. Tá ok? Os contatos psíquicos, então, você vai abrir um leque muito grande, é clarividência, clarividição, psicografia, projeção astral, tá? Tudo isso, agora, envolvendo extraterrestres. Tá? Então, aconteceu uma coisa muito interessante. Você quer ver? Deixa eu contar uma história muito interessante, porque o nosso curso é como entrar em contato. Então, essas são as maneiras de você entrar em contato. Né? Então, deixa eu contar uma experiência interessante, real, né? De um grupo, na década de 60, 70, no Peru, né? Chamado Grupo Rama. Então, olha que interessante. Havia um grupo de jovens ufólogos, eles eram moleques, né? 17, 18 anos, todos jovens. Porque o pai de um deles gostava de ufologia, tinha um grupo de ufologia, e eles montaram um grupo mirim, jovens de ufologia. E eles, né? Não entendiam muito de ufologia, né? E eles faziam reuniões na casa deles, né? Não sei quantas vezes por semana, eles faziam reuniões lá pra estudar ufologia. Estudar caso, ler livro e tal. E aí, um belo dia, eles começaram a querer fazer meditação. Então, o grupo resolveu fazer meditação. Todo mundo quietinho, meditando. Quando um dos membros deste grupo, que não sabia que era um sensitivo, um médium, um paranormal, pela primeira vez, começa a psicografar mensagens. Psicografar mensagens. E, a partir do momento que esses meninos começaram a entender o que estava acontecendo, e a fazer perguntas para essa psicografia, essa psicografia, então, se identificou como um ser extraterrestre. Então, veja bem que interessante. O método que eles usaram, né? Para entrar em contato com seres extraterrestres. Eles criaram um núcleo de meditação, e através de uma experiência mediúnica, o foco deles era ufologia, certo? O foco deles não era um contato com o espírito, não era um seito espírita, não era um kardecismo. O foco deles era ufologia. Então, praticamente, por causa disso, eles atraíram uma entidade extraterrestre em espírito para contatar com eles através da psicografia. É óbvio que eles fizeram o certo. Eles não confiavam muito naquela psicografia que vinha. Eles não tinham certeza se eles estavam recebendo uma mensagem real extraterrestre ou se era da cabeça do sensitivo, do menino sensitivo que estava ali psicografando essa mensagem. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Olha, se vocês são reais, mostra a sua nave para nós. Nós queremos ver o seu disco voador, a sua nave. Então, essa mesma mensagem, essa mesma psicografia, disse assim para eles. Olha, faz o seguinte. Vocês vão, tal dia, tal hora, em tal lugar e nos aguardem que nós vamos mostrar as nossas naves para vocês. E esse grupo de meninos foram, então, fazer uma vigília noturna no dia e hora marcado, quando não foi a surpresa que o disco voador apareceu. na hora exata indicada na psicografia. Nossa, eles tiraram fotos. Eles ficaram animadíssimos. Mas foi um contato de primeiro grau, neste caso. A nave apareceu, evoluiu. E, no dia seguinte, isso estava nos jornais. No dia seguinte, eles publicaram. Falaram, nossa, tínhamos fotos aqui. Tivemos um contato com o disco voador, tal. Aquilo caiu na mídia no Peru. Certo, televisão, jornal. Deu um ao ir. E aí, o que aconteceu? Os jornalistas que o procuraram, procuraram esses meninos em grupo, falaram assim, mas como é que vocês mantêm contato? Como é que vocês fazem? Ah, falaram, fazemos uma reunião, assim, assim, né? Onde eu contato cedo e mando uma mensagem para mim e a gente marca um encontro. E os jornalistas falaram, ah, vamos nessa, eu quero ver. Então, vamos nessa reunião. Então, os jornalistas foram. E os jornalistas perguntaram para aquela psicografia, aquela entidade que estava psicológica, psicografando, se eles também podiam ver o disco voador, que eles queriam também ver. E a psicografia falou assim, então você faz o seguinte, vai tal dia, tal hora, também em tal lugar, que nós vamos mostrar para vocês as nossas naves. E realmente vai o bando de jornalistas, meninos, todo o grupo lá. E qual não foi o espanto? Naquele dia, naquela hora, as luzes apareceram, os jornalistas fotografaram e filmaram, aí foi um boom no jornal no dia seguinte. O boom foi tão grande, a nível, que chamou a atenção de um jornal da Espanha, lá da Europa. E esse jornal espanhol, manda até o Peru um de seus jornalistas para cobrir essa matéria. e esse jornalista, nada mais era, nada mais menos do que J.J. Benítez. O famoso hoje, que é escritor, tem muitos livros, tem Operação Cavalada de Troia, e uns dez livros sobre o disco voador, escrito. Bom, chegando lá, o J.J. Benítez fez a mesma história, foi lá no grupo, queria fazer uma matéria, e a mesma história, vamos lá com a entidade, psicografando através do menino, esse menino se chama Sisto, Pazuel, está vivo até hoje, tá? E, esse garoto, fundou um grupo chamado Grupo Rama, né, que é a Mar de trás pra frente, é o Grupo Rama. Então, esse jornalista, também foi a campo, e também viu, e fotografou os discos voadores. A partir desse dia, esse J.J. Benítez mudou a vida dele, mudou a cabeça dele, e começou a pesquisar, profundamente, ufologia, escreveu mais de 10 livros sobre ufologia, inclusive, essa, esse chamado Operação Cavalo de Troia, um livro de ficção dele, que vendeu muito, né? Então, gente, o método que eu acho mais interessante, mais interessante, é esse aqui. Eu chamo de Câmara de Contato. Primeiro, você estabelece um grupo, ninguém sabe, ninguém é sensitivo, a gente não sabe, se tiver um médium muito bom, ótimo, melhor ainda. Então, você se reúne, né, tenta estabelecer um contato psíquico, contato mediúnico, psíquico, mas procure marcar com essas entidades algo físico, para que você possa ter realmente certeza que aqueles contatos psíquicos são reais. Você tem que ter uma maneira de testar, você tem que ter uma maneira de comprovar que os contatos psíquicos, eles são reais, e que eles podem conduzir um contato físico. se isso não acontece, você nunca vai acreditar naquele contato psíquico, tá? Então, porque o contato psíquico, ele é muito mais fácil de você absorver, né, primeiro você, depois você tem um contato de primeiro grau, a nave só fica de longe e tal, até chegar o momento que você vai vivenciar um contato mais próximo, talvez um contato de segundo, e até um contato de terceiro grau, e futuramente um contato de quarto grau. Ok? Então, não existe, até hoje, eu não conheço até hoje, eu estou há anos na ufologia, algo que seja diferente disso aqui. Isso aqui é uma forma de você provocar o contato. Porque os ufólogos até então, que trabalham só até aqui, daqui para cima, eles só ficam esperando os UTs a comparecerem. Eles não têm, o que eles fazem? Tem um grupo de pessoas, não dessa linha de baixo aqui, dessa linha de cima aqui, que são os ufólogos mais casuísticos. Porque a maior parte dos ufólogos não acreditam nesse contato aqui, não acreditam em médium, não acreditam em espírito, não acreditam em nada. Então, eles criam uma ufologia que a gente chama de materialista, ufologia científica. Então, por causa disso, eles não entram nesse detalhe aqui. Então, só esses contatos, como é que você vai provocar esse contato? Então, tem pessoas que reúnem grupos e vão para campo para fazer vigília ufológica. sentam lá no meio do mato, passam fim de semana, noites em claro, observando o céu, esperando que um disco voador apareça ou que algo aconteça. Totalmente em uma jogada aleatória, você está entendendo? Só que, é muito engraçado, como eles não têm essa questão psíquica, essa questão mais esotérica, tal, envolvida, quantos grupos desses, eu já não vi, indo para o campo, fazendo um churrasquinho à noite, tomando cerveja e esperando o disco voador aparecer. Com esse tipo de interação, entendeu? Simplesmente enchendo a cara de cerveja, tomando uma pinguinha e esperando o disco voador fazer com máquina fotográfica, com filmadora, com tudo lá. Ou seja, o único interesse é o interesse, vamos assim dizer, material do fenômeno. É o interesse do disco voador, da máquina do disco voador. Ou seja, talvez no primeiro plano isso seja interessante. Então veja bem, aí você vai aleatoriamente, você vai para o mato e esperar que o ET passe ali, que chame a atenção, que você está ali para aquela intuição. Entendo? Por isso, um dos métodos que eu acho mais interessante é esse aqui. Você criar um grupo de contato, não precisa reunir no meio do mato, você pode reunir na sua casa, certo? Ou pode ir em uma chácara, qualquer, se você tiver amigos ou até no campo. Mas primeiro fazer essa reunião. Concentrar, colocar uma energia muito forte, de vontade, você tem que ter muita vontade, porque os ETs ou os espíritos, eles vão ver, eles vão ver esse grupo, vão analisar, vão ver se é possível a este grupo ou a essas pessoas dar um tipo de contato ou dar um tipo de amostra que os ETs estão ali. né? Então, este aqui é um método muito interessante de você preparar e programar um contato com os seres extraterrestres. Se eles se interessarem por você, se os ETs se interessarem pelo teu grupo ou pelo médium que está ali, eles podem programar um trabalho, como aconteceu com vários grupos assim já. Entendeu? Tem pergunta, Ju? vamos conversar com esse povo. Existe algum motivo pelo qual as aparições são, em sua maioria, noturnas? Vamos lá. durante o dia os objetos eles não são muito visíveis, né? Porque a luminosidade deles confunde com a luminosidade da noite, do dia. É, aquela vez, por que você não vê estrela durante o dia? Né? Sendo que o céu está cheio de estrela. Então, a luminosidade do céu ofusca muito, muito as estrelas. Não vê nenhuma. E da mesma forma, a luminosidade do dia ofusca muito os contatos de primeiro grau. As luzes que ficam meio distantes, os discos, eles são totalmente, eles ficam invisíveis. Né? Ofusca muito. Então, por isso que à noite, as suas luzes são muito mais visíveis à noite. Isto não significa que esses objetos não apareçam durante o dia. tá? Muito pelo contrário. Né? Então, durante a noite, né? Existe uma capacidade maior de acuidade visual nossa de percebê-los. Tá? Esse é um ponto-chave da questão. Que tipo de contato o laranja Jorge Adamski tinha com os ETs? Então, o Jorge Adamski, ele era um contatado que passou a ser um programa extraterrestre. Deixa eu explicar o que aconteceu. O comando da Terra, o comando extraterrestre, eles precisavam chegar até as autoridades americanas. Tá? Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na Europa, em vários lugares. Então, o que os ETs faziam? Eles observavam algumas pessoas com boas características pra ser esse contato, o laranja, vamos assim dizer, através do qual esses ETs iriam entrar em contato com as autoridades. Porque os ETs não podem, eles, eles, entrar em contato direto com as autoridades. Porque isso aí seria uma intervenção. Certo? Tá? E eles queriam, por exemplo, só fazer uma intervenção pra evitar um holocausto nuclear, pra que a humanidade pudesse repensar seus valores quanto a essa questão política. Então, eles simplesmente estudaram o Jorge Adames, estudaram esses laranjas e perceberam que seria viável. Então, eles deram contato pra esse Jorge Adames, físico, com os seres humanos, bonitos, parecido conosco. Ou seja, pra não é um Grey que vai dar um choque de psicologia no cara. Aí, Jorge Adames foi escolhido, então, por eles e treinado por eles para fazer o papel de simplesmente prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Um garoto de recado. Né? Porque é interessante que muita coisa que o Jorge Adames fala dos ETs, né? Você percebe que o Jorge Adames não entende nada de ET. Ele, né, não tinha essa visão, porque essa visão, o Jorge Adames não tinha essa visão mais tão ocidental. Em todos os livros que a gente vê, toda a gente estudou, ele via o ET materialista. É importante que a gente veja o ET como um espírito. Tá? Os ETs são espíritos que possuem a capacidade de adensar e materializar não só a si mesmo, como suas naves e sua tecnologia no nosso plano físico terrestre. Essa é uma mudança radical em toda essa visão ufológica que os ufólogos normais têm. Que governo americano, que exército, que mari, sabe? Entendeu? Então, esses indivíduos precisam ter uma noção mais avançada de quem são os extraterrestres que nos visitam. Por isso que eu falo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Porque eles são espíritos que se manifestam no plano denso da matéria. Mas eles não são do plano denso da matéria. Eles são espíritos ascensionados. O caso Roswell foi real? É possível uma nave entrar em queda? Não. É uma mentira deslavada. Nenhuma potência nesse planeta, nenhuma potência tem um objeto extraterrestre recuperado. Nenhuma nave caiu. Isso é um engodo total até hoje. Você está me entendendo? A mesma coisa hoje, a notícia, o que deu de notícia ontem e hoje que caiu um disco voador no OVNI em Bagé. Lá no Rio de Janeiro. E principalmente no distrito de Pau Grande. Puta que pariu. A certeza vai cair já e também em Pau Grande. Isso vai dar umas boas piadas. Vocês não têm noção. Quanta piada vai dar do disco voador que vem aqui no Brasil e vai cair em Pau Grande. Já fui em Varginha. Agora vai em Pau Grande. Bom, a gente não sabe. Alguma coisa pode ter caído lá, mas não tem nada a ver com o disco voador. Pode ser resto de satélite. Pode ser que caiu. Ou pode ser que não tenha caído nada. É só um disco que me diz. A Globo? Saiu na Globo? Ah, no portal da Globo? Mas tem que investigar. Ah lá, daqui a pouco o exército dá uma... Disco voador não cai. Põe uma coisa na sua cabeça. São tecnologias de bilhões de anos na frente de tudo que você conhece. Essas naves não caem. Nem o ZT morre. Fica lá me salvo daqui. Acidentou a nave. O IT me te cura. O IT está morto, cara. Vai ficar chorando porque morreu o IT. É muito utópico. Isso significa que as pessoas que fazem esse tipo de ufologia e procuram os ZTs de Roswell preso. O IT preso lá em Roswell. 51. E o disco voador também. O IT morrendo. Morreu. O IT. Oh, coita. Como se esses caras já não tivessem transcendido a morte há milhões de anos. Esse conceito de morte é um conceito puramente terráqueo, humano. Essas inteligências avançadas do espaço, gente, já há muito tempo, mas há muito, muito tempo que eles transcenderam a morte. então vamos lá. A maioria dos ETs que entram em contato conosco são encarnados ou desencarnados? Todos são desencarnados. Não tem ET encarnado que entra em contato com a gente. Certo? Todos são oriundos. Deixa eu fazer um desenho para ficar mais claro para vocês. Vamos lá o nosso projeto Terra. Então vamos lá. Fica aí, fia. Tem minha gata aqui que ela não larga do meu colo nem a pau. Ela gosta de ficar o tempo todo grudada comigo. Essa pretinha. Né, fia? Então vamos lá. É muito importante que vocês entendam isso. Esse é um modelo que praticamente acho que só o Laércio fala desse modelo. que nós temos aqui a Terra e nós temos as dimensões. As dimensões físicas ao redor da Terra. Físicas, hein? Só que é feito de matéria sutil. Bom, nós estamos aqui na densidade da matéria. As outras densidades que a gente chama de plano espiritual são muito sutis. Os ETs operam aqui, ó. Aqui estão os ETs. Aqui estão os espíritos ascensionados na Terra. Os ETs são oriundos dessa relação. Então o que eles fazem? Eles são os coordenadores do projeto Terra. Então aqui eles têm uma tecnologia fantástica. Viagem por espaço e tudo mais. Vamos pegar uma nave deles aqui e eles lá dentro da nave. Então o que eles fazem? Eles querem chegar aqui, eles vão descer de dimensão. Ó, eles vão descer de plano. Primeiro eles descem e vêm aqui. Depois eles vão adensando a nave deles. Tá? Vão adensando. E por fim, eles simplesmente aparecem do nada aqui no plano físico da Terra. Aí os aviões saem, detectam, tá, 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 tá. A hora que o avião chega perto dele, ele aperta o botão e salta pra cá. Ó, eles vão saltando e somem na frente dos aviões. É o que aconteceu. né, somem na frente dos aviões. É uma tecnologia que você não... Eles já estão mortos. E, se quiser, ele pousa a nave aqui na Terra. Pra nós, eles são físicos. Nesse momento, ele é físico. Você pode ter contato físico, você pode abraçar, eles podem entrar dentro da nave dele, dar um rolê com a nave dele, volta. A hora que ele solta você, ele aperta o botão e faz isso aqui, volta lá pra cima. Ou seja, essas inteligências, elas não têm restrições em qual universo elas podem operar. Elas são tão avançadas que elas operam nessa, 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 nesses planos. Simplesmente, o universo é dominado por eles, pela tecnologia deles, entendeu? Mas eles preferem existir como realidade aqui. Tá? Esse é o ponto. Então, veja bem, como contatar seres dessa realidade? A primeira coisa, você tem que estudar muito. Olha, pra você atrair a atenção dos ETs, hoje em dia, primeiro, primeiro, você tem que ter uma grande preparação. Preparação. Essa preparação, ela é, ela é, ela é, filosófica, científica, você tem que estudar todas essas coisas. Você tem que estudar a espiritualidade, você tem que, você tem que estudar a vida após a morte, tudo o que o espiritismo já ensinou, né? pra que quando você chegar nos ETs, você tá preparado. Porque todo o conhecimento do espiritismo, do kardecismo, é o beabá. É o beabá da história. Esse beabá, você tem que dominar. Você tem que conhecer tudo. Pra depois, você tá preparado pra entrar em contato com inteligências mais avançadas. Ok? Então, tudo isso aqui, você precisa ter. Você precisa fazer um trabalho com você mesmo, você precisa fazer mudanças profundas, né? Na sua própria energia. Isso, mudando sua alimentação, sabe? Fazendo práticas mais espirituais, prática de yoga, prática de tai chi. Você, né? Tem que se tornar um médium. Pra você ser o canal do contato. Todos nós temos que ser médiums pra ser canais de contato, porque estamos contatando com inteligências avançadas. Tá? Porque fazer o ET vir na minha dimensão e entrar em contato comigo é uma coisa. Agora, você interagir com o ET na dimensão dele espiritual é muito mais avançado. Você tá crescendo nesse processo. Né? Então, é importante que você entenda o que é o ET. O ET é essa entidade que eu tô falando pra você. Por isso, que não existe nenhum discovador caído. Os discovadores dos ETs não são feitos no jeito que vocês pensam. Eles se desintegram. Qualquer defeito, eles têm uma tecnologia se desse defeito e se autodestrói. Mas a autodestruição não é explodindo. A autodestruição é desaparecendo. Aí não tem vestígio. Aí ninguém vai pegar discovador pra fazer engenharia reversa. E mesmo, ó, mesmo que os ETs inventassem de dar um discovador na mão do americano, eles iam ficar um milhão de anos e eles não conseguiam nem abrir a porta. Nem entrar dentro eles iam conseguir. E tão sofisticado, tão avançado que é essa tecnologia. É a mesma história de você pegar um notebook sem bateria há dois mil anos atrás e você dá na mão lá dos egípcios. O que é que eles vão fazer com essa merda? Nem um mil anos eles vão fazer funcionar aquela porra lá. Certo? Então é isso que vocês têm que entender. A distância tecnológica é algo inimaginável pra vocês. Existe algo que eu possa fazer para ajudar em minhas meditações conseguir um contato com esses seres? Então, você precisa, se você quiser entrar em contato, a primeira coisa importante é você gostar muito de ter. É ter uma vontade muito grande dentro de você de entrar em contato com seres extraterrestres. Agora, você não pode ter medo. A primeira pergunta é por que você quer ter contato com o ET e não com o espírito primeiro? Eu acho que existe uma hierarquia importante na Terra que você deve aprender. Primeiro, eu quero entrar em contato com o ET, certo? Então, o ET é o meu objetivo. Então, você faz primeiro para você ter contato com os espíritos. Procure contato com os espíritos. Depois, peça para os espíritos trazendo os ETs até você. Isso é mais fácil, é mais harmônico, é mais equilibrado. Laércio, tem pessoas que já entram em contato? Já. O caso do cisto foi assim. Eles nem falaram com o espírito, não, já falaram direto com o ET. Mas isso, os ETs têm que, você tem que atrair atenção aos ETs. Você tem que mostrar para os ETs que você vai fazer um trabalho legal, que você não vai trabalhar para o teu ego, você não vai, sabe? Você tem que ter uma pessoa sentada, equilibrada, porque se você perceber que você vai pirar na maionese, você não está preparado, ele não vai dar contato para você. Você tem que estar preparado para o contato. Podemos estabelecer um contato fazendo meditação sozinhos? Pode, pode, mas o problema é o seguinte, você tem peito para enfrentar uma experiência sozinho? Hã? Você tem coragem? você vai cagar de medo. Certo? Às vezes o grupo, ele fortalece, ele dá confiança, ele traz mais segurança. Mas é claro, se você quiser tentar sozinho, vai fundo. Se eu ir sozinho a campo, sem grupo, para ter um contato, eu consigo? Não sei. O problema é o seguinte, eu não sei. nós estamos trabalhando com algo totalmente novo. É uma experiência nova para a humanidade. Não tem uma metodologia perfeita que fez, funciona e dá certo. Você está trabalhando com inteligências. Porque é o seguinte, você pode ir a campo sozinha, o ET vai te observar em plano espiritório e chega espiritualmente ao teu lado. Ele analisa você com o aparelho dele e fala para o Tessinão. Vai embora, vai para casa. Qual é o motivo para o ET te escolher? Entendeu? O ET tem os motivos dele. Ele vai pegar a tua ficha kármica, ele vai falar com o teu mentor espiritual ou ele vai contatar o responsável pela tua encarnação na Terra e vai fazer uma análise se ele pode intervir no seu karma. Porque qualquer contato extraterrestre é uma intervenção no teu karma. Direto. Ele muda você, muda a tua cabeça, muda tudo. Mas é uma mudança que vem de fora. Não é uma coisa que você conquistou. Então, a gente precisa merecer esse contato. Você está pronto para esse contato. O grupo Rama chegou a fazer um contato de quarto grau? Se sim ou não, por quê? Então, o cisto, muita gente fala que teve experiência. dentro do grupo Rama fala dessa experiência de ser abduzido, de ir fisicamente para dentro de uma nave. Tem essa história deles. Tem o próprio irmão dele, o irmão dele que morou no Brasil muitos anos, que é o Carlos Pazwell. Ele tem dois livros escritos, inclusive um livro deles, o título chama Semeadores de Vida, que foi um braço do grupo Rama aqui no Brasil. Eu conheci ele pessoalmente, eles dão muitas palestras, inclusive no meu próprio espaço de São Paulo, que eu tinha um espaço no Brookings, ele dava palestra no meu espaço. E ele é irmão do cisto, irmão sensitivo desse médium. E eles faziam muita experiência de campo, experiência de vigília ufológica no Brasil. Mas o Charlie, como ele era conhecido, ele teve uma mudança radical na sua sexualidade e ele... rompeu com o Brasil, com o grupo no Brasil. Hoje ele está morando no Canadá, mantém estudos e grupos lá no Canadá. E o cisto ainda está no Peru. Até hoje o cisto participa de palestras aqui no Brasil, alguns congressos ufológicos, ele vem e participa aqui no Brasil. Procura na internet, cisto Pazwell. Você vai encontrar o material dele, deve ter livros dele também. Não sei se tem traduzido em português ou se está em espanhol. É possível que os ETs estejam atentos muitos anos antes de um contato com as pessoas? Às vezes... Deixa eu contar uma história para vocês. O Chico Xavier, antes de encarnar, foi preparado pelos espíritos para fazer o que fez. O Gasparetto foi o médium que antes de encarnar, os espíritos pintores já trabalhavam, já prepararam-lhe para essa missão. O Divaldo, a mesma coisa. O grande cirurgião, o Zé Ligó. Esses indivíduos são projetos do plano astral. Existem pessoas que foram preparadas pelos ETs antes dela encarnar para ser uma porta de contato para esse fenômeno. Não, já damos que não. Para ser uma porta de contato para esses fenômenos. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam, por exemplo, que esses grandes médiums, raramente, mas muito raramente, citavam alguma coisa sobre ET. Porque não era o projeto deles, os ETs não tinham um projeto direto com eles. Esperaram eles abrirem a porta de frente. É muito importante que o espiritismo no Brasil, os médiums famosos no Brasil, abriram a porta. Eles foram os precursores de um trabalho importantíssimo de preparar a humanidade, a consciência da humanidade para a vida após a morte. para depois nós, médiums mais modernos, dar esse passo aqui para entrar em contato com níveis mais superiores, inclusive colocando os ETs na jogada. É possível fazer primeiro o contato espiritual e depois o avistamento? É. É possível. É possível. Não é via de regras. Às vezes você vai no campo com grupos e é via de escovador. Aqui no nosso Ascan, a gente está sempre vendo luz no céu piscando perto de nós. Está sempre acontecendo. E nós também fazemos o contato psíquico, nós também fazemos. Vocês que estão no grupo aqui, vocês assistiram a live que eu fiz quarta-feira? Foi? Hã? Da Isabelle? É. Você assistiu? Eu estava aqui, eu estava aqui do lado da lousa. De repente, os ETs nesse canto aqui impregnaram a carinha gray dele. O rosto. Eles fazem essa brincadeira. Né? Quem não viu? Ju, tem a foto aí, Ju? É, a Ju vai colocar a foto da live que vai estar o casal, o Di Ferreiro, a Isabelle Fontana, eu e o macho. E no lado, daqui na minha cabeça da lousa, vocês vão ver a cara perfeitinha do ET, do grayzinho formado na lousa aqui. Você vê aqui, não tem nada. E no pó do giz ele faz isso. Né? Se eu passar a mão aqui, ó, vocês vão ver que, né? Nesse pó de giz ele deixou impregnado a cara dele. Hã? Puxa, ela vai puxar aí na frente, vocês vão ver. Tá? Tá aí, né? Tá desse lado aqui, Ju? Tá. Então, vocês vão ver lá do meu lado, aqui da minha cabeça, a carinha perfeita de um grayzinho com o zoião e tal. Ou seja, isso foi cinco horas da tarde, cinco e pouco da tarde, tá entendendo? Isso significa que eu tô dando palestra, eles estão aqui do lado. E eles fazem essas brincadeiras aqui na lousa pra mostrar que eles estão ao nosso lado, que eles estão entre nós. Né? Eles não estão dentro do descovador, eles são espíritos. Da mesma forma que o espírito pode estar aqui do meu lado, vendo a gente, o ET também tá. Então, se você tem uma relação mais equilibrada, mais harmônica com os ETs, eu já tô com esse contato com ele, mas tem 30 anos. Então, a gente já é no bom sentido assim, a gente tá acostumado. qualquer hora eles aparecem. Né? E faz essas brincadeiras pra mostrar pra todo mundo, às vezes, né? Que eles estão ali. Então, da mesma forma que vocês estão aí, né? Se você vier num grupo meu aqui, os ETs estão de olho em você. Claro que vai estar de olho em você. Você vem no Ascham aqui, fazer uma meditação vigílio-fológico conosco, os ETs estão tudo vendo, estão tudo pegando tua ficha já. Tá entendendo? porque nós somos um ponto focal, né? Dessa interação, dessa energia. Né? Para quem mora em uma área urbana, quais são as chances de conseguir um contato visual e ter a chance de perguntar aos ETs quem sou eu? É complicado, porque um contato visual dentro da cidade área urbana é complicado, porque os ETs não podem pegar a nave dele e descer. O que eles podem fazer, poderiam até fazer, se fosse o caso, até materializar dentro da sua casa ele mesmo. Da mesma forma que o espírito poderia materializar, os ETs com a tecnologia poderiam materializar e se conversar com ele. Ou se conversar com ele de forma mediúnica. Você se tornar, ter uma abertura e ele entrar em contato, dialogar com você e você faz as perguntas que você quiser para ele. Os ETs entrarão em contato no segundo ou no terceiro ceifador? Vocês estão com essa história de ceifador na cabeça, não? Talvez tem alguns esotéricos usando esse termo e falando dessa fase. Uma fase, o primeiro ceifador talvez fosse esse coronavírus, aí viriam outros, outros fatos, ou uma guerra, alguma coisa, destruindo, né, a humanidade. Não sei se será bem assim, né? E outra, essa pandemia também não é uma pandemia que está matando milhões, né? Está morrendo pouca gente, está morrendo gente que está dentro da média até. Eu acho que anualmente quantas pessoas morrem no mundo? Se não morrer de coronavírus, morre de outras coisas. A gente tem que fazer uma estatística para ver se essa pandemia está matando realmente mais do que outras coisas, né? Às vezes não, às vezes o câncer está matando muito mais, a cardíaca está matando muito mais, é a mesma coisa. Então, é que as pessoas fizeram um grande carnaval em cima dessa pandemia. Tudo bem, né? Mas... É possível, depois desse contato em massa, os ETs realizarem uma missão de mensagem de luz junto com o Grupo para a humanidade? Sim, aí sim. Eu acho que a hora que os ETs, depois dos ETs entrarem em contato em massa, o mundo vai ser outro. Porque os paradigmas vão começar a cair todos, né? O paradigma materialista do mundo vai cair todo. Vai nascer esse paradigma da espiritualidade. Os ETs vão trazer o despertar para a humanidade. O despertar não é tecnologia. O despertar é a verdade sobre a nossa natureza, sobre quem somos nós. Eu acho que fundamentalmente uma das grandes revelações extraterrestres é nos deixar perceber quem somos nós. Quando nós descobrimos isso, o planeta muda. Basicamente isso. O plano espiritual ainda tem projetos de novos contatos com grupos antes do grande contato com a humanidade, já que está muito próximo? Com certeza. se prepara e vai se preparando que você pode ser um escolhido. Como entrar em contato com os ETs no astral? Aí você tem que simplesmente, né? Primeira coisa que você tem que fazer é saber sair do astral. O teu mentor, os teus mestres vão te levar fora do corpo. Você tem que ter uma certa experiência. Aí, posteriormente, os ETs podem se interessar por você e durante a noite também, né? Geralmente, geralmente, a pessoa que tem contato à noite tem contato de dia. O médium tem contato físico e tal, e à noite o Graizinho leva você a passear, os ETs levam você a passear nas bases operacionais dele, levam você a conhecer uma nave por dentro, levam você a conhecer as bases operacionais, fora da matéria, fora do corpo. Porque com o corpo, sem o corpo, dá na mesma, é a mesma coisa. Professor, o senhor, como físico e esotérico, o que acredita ser a matéria escura? Teria alguma relação com os ETs, como se fosse uma dimensão espiritual? Ela pode ser a prova física dos planos astrais? Sim, é, foi o que eu falei no meu livro, no meu livro Física Quântica e Espiritualidade, eu falo isso. Eu falo que essa matéria escura que vocês estão aprendendo a achar até agora, não é outra dimensão, não é nem outro universo. Hoje mesmo, eu estava assistindo o History Channel, o cara falando de universos paralelos, teoria das cordas, aquela coisa de, de outras dimensões, não, eu não engulo essa matemática desses caras, eu sei onde esses caras querem chegar, mas a outra dimensão era estar aqui, porque você não vê o espírito, você não vê o espírito porque ele está em outra dimensão, você não vê o espírito porque você não tem sensor para ver ele, mas ele está aqui do nosso lado, se ele quiser ser visto ele tem que pegar esse giz aqui, lembra a história do homem invisível? O cara inventou, tem um filme na Netflix que é sobre o homem invisível, então ele inventa uma roupa que ele bota em torno dele e fica invisível, mas a coisa mais fácil de você combater um homem invisível é pegar um spray de tinta, ele é físico, ele é real, ele está nessa dimensão, a pessoa está enganando os raios de luz, então você pega um spray de tinta e ele fica tudo manchado e tinta, acabou a invisibilidade do cara, mas você não consegue fazer isso com o ET, com o espírito, você pode meter tinta aqui que o espírito não vai ficar visível, simplesmente porque ele não é matéria, ele não é essa matéria aqui, ele não é essa matéria convencional, você passa a mão aqui e você não sente nada, ele é muito mais teno do que o ar, ele é muito mais teno e a matéria espiritual do que o ar, o oxigênio que está aqui e você às vezes nem sente a presença do ar como se não existisse, então, por isso você precisa, então você pega toda essa matéria que existe aqui, toda a vida que existe aqui, ela somando ela e soma todas as estrelas, todas as galáxias, vai dar a matéria escura que está voltando, vai dar essa matéria escura, tá? Ainda existem muitos grupos para ter contatos com os ETs em Limeira, quais são os requisitos necessários? Olha, na cidade de Limeira eu não conheço mais ninguém trabalhando com ufologia, com grupo, certo? Na minha época hoje tinha eu, eu e um grupinho nosso aqui, não tinha mais ninguém, né? Eu fazia palestra ufologia em Limeira, quem aparecia, aparecia, era nós aqui, era só um, você está entendendo? Hoje, não tem notícia de que ninguém fazendo vigília, é só eu no nosso ar, nós temos o nosso ar aqui em Limeira, então todo fim de semana nós fazemos vigília ufológica, todos, chegou uns 10 horas da noite, todo mundo vai fazer vigília ufológica no sítio, tá? Ok? E antes, a gente faz uma vigília do céu, a gente faz, você entra todo mundo em volta da piscina, e aí vê luzes piscando, não é o Elon Musk não, tá? Nem avião, a gente conhece muito bem cada detalhe, a gente sabe o E.T. que pôr e pisca para nós direitinho, certo? Tem as técnicas dele fazer isso aí com a gente. E, sempre às 10 horas, o grupo todo se reúne, vão fazer uma meditação, uma vigília, uma concentração para esse tipo de contato mais espiritual. Qual foi o E.T. que o capitão da Operação Prato entrou em contato na casa dele, segundo relatos que foi gravado? Olha, na casa dele, eu não lembro direito esse caso, eu não lembro direito esse caso dele, da história dele, porque, na verdade, ele só tinha coisa com a Operação Prato. Lá, a Operação Prato, a Operação Prato era 100% Gray, a Operação dos Grayzinhos. Agora, na casa dele, ele pode ter sonhado, contato com, aí eu já não sei se é verdade o que ele fala, o que eu deixei de falar, tal, por que ele se suicidou, o suicídio dele, às vezes, não tem nada a ver com o E.T., tem uma coisa pessoal dele que a gente não sabe, coisa familiar, tá, você está entendendo? Ele já era um cara da reserva, ele não estava trabalhando mais na Força H. Entendeu? Uma coisa de muito tempo depois da Operação Prato que ele foi revelar, chamou os fóruns, chamou o repórter da Globo para falar o que aconteceu. Quando um E.T., na sua forma espiritual, se aproxima e nós não sendo sensitivos, podemos ter uma sensação de alegria ou tristeza inexplicável? Pode. a sua emoção, a vibração dos E.T.s muda muito o nosso emocional. O emocional fica muito abalado, tá, muito abalado. Principalmente se você não tem uma preparação, um equilíbrio, um centro. Nós tivemos uma experiência uma vez aqui com o nosso grupo há muito tempo, lá pela década de 78, era mais ou menos, a gente foi para uma vigília ufológica, né, e as luzes apareceram e as pessoas ficaram, nossa, mas muito emocionadas, choravam, choravam, choravam. Não conseguiam conter emoção, as lágrimas, foi bem interessante essa experiência desse grupinho nosso. Em uma mesa mediúnica que o foco seja contato com espíritos, pode haver contato com E.T.s sem que esse contato seja pedido ou mentalizado? Depende, depende, depende da cabeça desse grupinho que está ali, né, depende da cabeça das pessoas que vão atrair, porque às vezes o centro de espírito tem uma certa coordenação e impede que outros espíritos, eles impedem que outros espíritos dão mensagem, né, só cristão, né, o cardecismo tem um problema, né, ele é cristão, se vê o espírito chinês ele não consegue receber, vê o espírito africano querendo falar, um preto velho eles bloqueiam às vezes também, né, porque não está na doutrina cristã, né, eu acho que a ampliação do cardecismo é deixar de ser cristão, é ampliar a capacidade para que todos os espíritos possam se manifestar das mais diferentes vertentes religiosas da terra, né, e principalmente os E.T.s, os E.T.s tem uma vantagem, eles não fazem parte de religião nenhuma, eles são totalmente de fora da terra, num outro contexto, eles veem o mundo de um jeito diferente, não veem o mundo pela ótica religiosa ou pelos arquétipos religiosos nossos. Por que os canalizadores dos E.T.s não trazem novas tecnologias para beneficiar a humanidade? Então, porque veja bem, até agora, todos os médiums que contatam E.T., eles só trocam interações de palavras, ou seja, não existe uma lei que permita que os E.T.s transfiram a tecnologia hoje para a humanidade, transfiram a cura do câncer, cura do Covid-19, certo? Todos os diálogos de espíritos com os E.T.s são diálogos de auxílio, de informação, de preparação, mas até agora nada neste ponto que vocês estão querendo de um conhecimento técnico, de um conhecimento científico seja transmitido através de um médium, através de um sensitivo diretamente. Pela lei do karma isso ainda não é permitido, só vai ser permitido na Era da Luz. Quando a lei do karma mudar, aí os E.T.s sim poderão fazer esse desejo, transmitir ciência e tecnologia para nós. Onde habitam os E.T.s? Aqui nessas superfícies espirituais aqui, aqui na Terra, mas e no universo todo. Quando eles estão aqui no E.T.S., aqui são superfícies, a superfície aqui é muito maior, o planeta da Terra é muito maior, aqui tem muitas bases operacionais, tem cidades incríveis aqui, é muito grande aqui, tem cidades aqui, tem cidades astrais, eles ficam nas cidades astrais. da mesma forma que se você for no nosso lar, no nosso lar você vai ver essa terrestre no nosso lar, na cidade do nosso lar, você vê, eles circulam por lá. O tempo todo eles circulam pela cidade do nosso lar. A nova Terra terá a presença de E.T.s encarnados? Não. Não. Nós somos os E.T.s encarnados. Vocês não acordaram que nós, todos vocês que estão me falando são E.T.s encarnados? você pode ser um desses E.T.s que estão na primeira encarnação aqui na Terra. Então, não se esqueça que a Terra foi invadida, foi invadida nos últimos cidades de espíritos extraterrestres que estão na primeira encarnação. A Terra tem quase oito bilhões de almas hoje. Seis e meio bilhões é invasão extraterrestre nos últimos cidades de nós. É a primeira encarnação. Então, veja bem, pense por esse lado. Quem é você, cara? Você sabe quem é você em espírito? De onde veio o teu espírito? Hoje, já está documentado até pelo History Channel que os E.T.s interviram no holocausto nuclear e desarmaram todas as bombas nucleares. Qual o recado que eles deixaram? Ah, o recado assim, simplesmente vocês são os bosta. Vocês fiquem na tua porque seus armamentos não servem para merda nenhuma contra nós. Nós estamos muito mais avançados que vocês, nós desativamos tudo e todo o seu arsenal mais moderno não serve absolutamente para nós, são obsoletos contra nós. Então, não nos ameace. Siga aquilo que a gente pediu. Porque se nós entrarmos em conflito com vocês, vocês já eram. Então, pelo menos, é uma intimidação. Isso foi um processo de intimidar as autoridades americanas, o exército americano, a força aérea americana, o detentor das armas nucleares, que diante deles nós não somos nada. e a nossa tecnologia não serve para nada. Eles simplesmente anulam toda a nossa tecnologia no piscar de olho. Nada funciona. Professor, quando eu fui em uma palestra sua em São Paulo, senti uma pressão na cabeça e um zumbido no ouvido. Pode ter sido os ETs? Pode. Sempre onde eu vou vai um bando de ETs junto. E eles vão mexendo nas pessoas, eles atuam nas pessoas. Eles adoram ajudar as pessoas, consertar as pessoas, dar uma arrumadinha, dar uma recalchutada. Eles fazem muito isso. Eu estou dando a palestra, eles estão andando no meio das pessoas, principalmente os greyzinhos. Eles fazem muito isso. Eles gostam de ajudar o ser humano. Professor, segui seu conselho e assisti Childhood's End. É aquele o futuro da humanidade? Claro que não. Claro que não. é na cabeça do Arthur Clarke só aquela história. Ainda mais com o satanazão bonitão, daquele jeito, vermelhão. Pode esquecer. Não tem nada a ver. O filme é legal só 15 minutos. A nave chega, pressiona a terra. Depois dali, é igual o filme A Chegada. Sabe A Chegada? A hora que começa o diário é uma merda total. O Arthur Clarke, ele não tem dessa porra aqui, ele não sabe nada disso aqui naquela que eu andava conversando. Traz um satanás físico, uma nave física, com um planeta físico de moro satanás. É um atraso de vida isso aí. Não acredita naquela história. Mas, um dia, a civilização humana vai entrar em contato com o extraterrestre. Ela vai entrar em contato direto com o extraterrestre. O extraterrestre não é um cara que está chegando aqui agora. Ele comanda tudo isso aqui. Ele comanda tudo isso aqui. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre qual a missão dos ETs que lhe deram para ajudar a humanidade? Não entendi. A missão dos ETs te deu para ajudar a humanidade? Que lhe deram para mim? Isso. A minha missão é fazer o que eu estou fazendo. A minha missão é ensinar vocês quem são, na verdade, os extraterrestres. e qual é a missão dos extraterrestres entre nós? Esse é o meu papel. Eu sou um professor que estou transmitindo isso. Eu já estou falando que os ETs são seres mortos. A missão deles são eles que construíram todo o projeto Terra. Eles mantêm tudo isso aqui funcionando. Este corpo biológico que a nossa alma usa é fabricado por eles, foi fabricado por eles. Eles são os grandes coordenadores do projeto Terra. Isso são os ETs. Os ETs não são invasores. eles não estão chegando aqui agora para comer criancinha. Eles não vêm aqui para invadir a Terra. Sabe? Fazer guerra comprando dentro da Terra. Pode esquecer tudo e sair a história da caranchinha. É igual a cabeça do Arthur Clarke. Os caras veem que destrói a humanidade inteira. Por quê? Nesse histórico do... O final destrói o planeta inteiro. O planeta explode. Eles destrói o planeta. Satanás destrói o planeta. Certo? E não tem alma na história. Não tem espírito. Não tem vida para essa morte. É uma destruição de destruir mesmo. Não tem ascensão. O filme é muito infantil nessa parte. Completamente infantil. E o Arthur Clarke usa o arquétipo mais dolorido da raça humana. O arquétipo do católico, do cristão, que não é o arquétipo do chinês, não é o arquétipo do budista, não é o arquétipo do hindu, que é o Satanás. Que é aquele ser com pata de cavalo descendo na nave. Porra, botar a merda aquela asa. De morcego que não serve para bosta nenhuma. Aquela asa não faz ele voar. Para que serve aquela asa, então, corta. Só atrapalha, buta a asa, enche o saco. Nem vamos se marrar nessa avançada, tem uma biologia daquela, pode esquecer. Ninguém tem coisas inúteis que não serve para nada. Uma asa daquele cara não vai voar. A massa corpórea dele é muito maior do que o padrão da asa, não tem peso, não vai voar. Então, são coisas arquetípicas do ser humano e você projetou num filme, isso não tem nada a ver com a realidade. nada a ver com a realidade. No próprio 2001 Odecer no Espaço, ele não consegue ir além. Essa pessoa é tudo cientista materialista, tudo escritor materialista de ficção científica. Eles não são escritores que entendem de espiritualidade. Existe uma lei que a pessoa tem que resgatar o karma no planeta que se originou? Não, não existe. Você não se originou em planeta nenhum. Bota uma coisa na sua cabeça em primeiro lugar. Nem uma alma originou-se em superfícies planetárias, em planetas. A nossa alma é de origem cósmica, de dimensões superiores. Ninguém nasceu em planeta nenhum. Não existe planeta original onde eu nasci lá. Esquece. Isso não existe. Isso é aí o Tocopático e um órgão físico quebrado totalmente novo? Pode. Ou pode ressuscitar mortos se eles quiserem. A hora que você quiser. Vocês não conhecem os Greys. Os Greys é uma raça de um avanço tecnológico, científico, espiritual. Vocês não têm noção. Eles são deuses para nós. O fato de estarmos interagindo com o Senhor faz com que entremos no radar dos ETs? Com certeza. Pode ter certeza que vocês estão no radar deles. Estão no radar deles. Na última semana estive sonhando constantemente com os Greys e em um deles eu estava prestes a entrar em sua nave. Quando acordei pode ter sido só um sonho comum ou pode ter sido real? Não, é difícil. Aí é difícil eu fazer essa resposta para você. Porque eu não vivi a sua experiência, não entrei dentro dela. Mas se você já está sonhando com isso, significa que teu cérebro está cheio de impulsos de uma nova realidade. Mesmo que não tenha sido real, isso significa que o teu cérebro está totalmente alimentado com uma nova consciência. Com uma nova perspectiva de entrar em contato. Isso é muito bom. Isso é muito bom. simboliza que algo está preparando o teu inconsciente para esse contato. Professor, poderia nos contar um pouco sobre o grande contato que está próximo? Não é assunto dessa aula. Não é assunto dessa aula. Nós vamos ter outros temas, outros trabalhos, e nós vamos estar contando, falando um pouco exatamente sobre isso. Nós temos, na semana que vem, nós vamos fazer um seminário especial com o novo Projeto Terra. Eu escrevi o livro Projeto Terra na década de 90. São 30 anos depois. Então, muita coisa nova aconteceu. informações novas chegaram. Eu não vou escrever um outro livro. Eu não tenho paciência mais para escrever nada. Mas, nas nossas palestras, nós vamos estar enriquecendo com novas informações, com novos debates. Por isso que a gente chamou o novo Projeto Terra. Não é que aquele ficou velho, só teve mais informações. É upgrade. Upgrade no Projeto Terra. Existe algum livro que eu posso aprender detalhadamente sobre a civilização Atlântida? Não. Ninguém sabe detalhes sobre a civilização Atlântida. Tudo que tem aí são especulações, sabe? São muitas especulações. É complicado, é muito complicado. É tudo truncado, não tem uma coisa clara, objetiva. É coisa muito distante da consciência humana, sabe? Do que aconteceu lá atrás. Com precisão histórica. Professor, essa é a minha primeira aula aqui. Eu tenho realmente bastante interesse na minha espiritualidade. Como eu poderia começar meus primeiros passos na verticalização? Bom, se você começa assistindo minhas palestras gratuitas. Eu tenho mais de centenas de palestras gratuitas aí para você assistir. Depois, você pega os cursos pagos também, vai criando informação. Certo? Vai criando informação. E muito importante, não só essas informações, mas praticar. Então, procure praticar uma yoga, procure praticar um Tai Chi Chuan, tá? Procure mudar a sua alimentação, viver uma vida mais saudável, e vai estudando aquilo que te interessa, né? Se você gosta de ufologia, profunda-se na ufologia, vai estudando ufologia, vai fundo nessa coisa. Sabe? Você vai criando uma massa crítica dentro de você, de informação, que favorece profundamente o seu despertar. Tá? Mas comece, tudo tem um começo, tudo tem uma forma suave de você ir crescendo na espiritualidade e aprendendo na espiritualidade. Ok? Tem muitos livros do Chico Xavier para você ler, muitos livros do Divaldo, muita coisa legal para você estudar. O Brasil é um país extremamente rico na questão espiritual. Ok? Então, é isso. Pessoal, então, Namastê, muita luz, muita paz. Até o próximo encontro a todos vocês aí. Muita luz. Música